Olá, sou Francene Gonçalves, diretora médica de projeto de acolhimento da companhia e eu gostaria de dar algumas dicas de saúde para vocês. Estamos com muitas ondas de calor pelo país, com tendência de piorar nos próximos meses e um dos problemas que o calor pode trazer para saúde é a exaustão. Portanto, pessoas podem ter sintomas como tontura, náuseas, câimbras, vômitos, dentre outros, além de procurar um lugar fresco para se abrigar. Além de problemas mais graves como heatstroke, heatstroke também é conhecido como insolação, que é quando tem um aumento da temperatura interna do corpo que pode chegar até 40 graus. É como se fosse uma febre, mas é mais perigoso. O paciente pode ter desde sintomas respiratórios até sintomas mais sérios, como um desmaio, que pode estar associado a uma convulsão ou até a um AVC. Então, é importante que vocês se cuidem, previnam, isso é extremamente necessário. Hidrate-se, fique em lugar fresco, ingira frutas, vegetais e cozinha água. E qualquer sintoma mais grave, procure nossa unidade de saúde mais próxima de você. Afinal, onde há vida, há pervida Notre Dame Intermédica.